Estamos aqui no hospital do Ceridói em Caicó e a primeira criança 2014 nasceu às 3 horas e 25 da manhã Foi do sexo masculino, pesando 3 quilos e 800 gramas Ele é filho da Juliana Carla dos Santos, de 22 anos, é o segundo filho da Juliana E já tem nome, chama-se Paulo Daniel, está aqui ao nosso lado, vamos mostrar aqui, olha só a carinha dele Olha a carinha aí do Paulo Daniel, que nasceu pesando 3 quilos e 800 gramas Mamãe Juliana, muito feliz? Estou muito feliz, eu desejo muita paz para ele, muita saúde e prosperidade Que ele cresça um menino abençoado e nos caminhos de Deus, é o que eu desejo 2014, a cada 1º de janeiro de cada ano, você vai ter felicidade e comemorar o aniversário dele, né? Com certeza, com certeza, estou muito feliz mesmo, muito mesmo E o recado, Juliana, para aquelas futuras mamães, aquelas que às vezes engravidam e pensam muitas vezes em abortar Em matar o próprio filho, que mensagem você deixa para essas pessoas? Que se pensam nisso, então evite, porque matar uma criança, eu mesmo não faria isso não Porque eu acho muito errado e vai ter diante de Deus, né? Porque é um pecado muito grande Se não quer, então evite, tem tantas coisas para evitar, né? Esse é o segundo filho seu? É, o meu segundo filho Primeiro, tem quantos anos? Menina, tem dois anos Tem dois anos, uma menina, qual o nome dela? Dezembro, dia 16 16 de dezembro? Então, um faz aniversário em dezembro, o outro logo em janeiro É, Pâmela, Rebeca A Pâmela e agora o Paulo É, é mesmo, é Formou o casal? Foi, fechou a fábrica Fechou a fábrica já? Não fechei mais, queria mais, não quero mais não, tá bom Tem que controlar, né? É, com certeza Tem televisão, tem internet, tem tudo, né? Quer dizer, antigamente não tinha televisão, não tinha nada, não era senhora? Não era nada É verdade Tinha oito, dez filhos? É, tinha famílias aí que tinham quinze, vinte filhos, né? Antigamente A senhora teve quantos filhos? Eu tive três Três, é mãe dela ou não? Sou a mãe dela Muito feliz também com isso? Muito feliz com a chegada do meu netinho O Paulo O Paulo Daniel Ah, que bom! Nome bíblico, né? O Paulo, né? Nome bíblico, quer dizer Então, aí tem tudo pra ser um menino joia, 100% É, em nome de Jesus Amém! Mostra mais um pouquinho o Paulo, meu caro câmera Mostra o Paulo, porque estamos hoje, 1º de janeiro de 2014 Aqui no Hospital do Seridão Nasceu o Paulo Daniel De quem é com o nome dele completo? Paulo Daniel dos Santos Araújo Paulo Daniel dos Santos Araújo, né? Que aí, tá com esse vídeo aí já Nosso portal, nosso blog, nosso programa na TV também Vai ficar arquivado aí pra o Paulo, quando estiver grandinho Assistir também esse vídeo aí pela internet Olha lá, minha amiga Juliana Então, muito obrigado Boa sorte pra você, tá bom? Vocês também Tá aí, feliz 2014 Paulo, olha aí a mão dele aí, olha só Boa sorte pra você, tá bom? Obrigado.